Música Vocês viram que belezura de cebolinha é essa aqui da horta do Rogério? Pois é, nós vamos acompanhar o trabalho dele aqui hoje. E eu cheguei de manhã, ele já estava ficando as mudas para poder mandar para a terra. Sempre lembrando, as mudas aqui da roça dele, ele tira da própria roça para replantar. Mas nunca no mesmo canteiro. Tem sempre uma jogatina aí, você planta em uma parte da roça, depois colhe, manda para outra parte da roça. E o que estava na outra parte da roça, você manda para onde estava a que você tirou. Por quê? Porque aqui eles fazem o rodízio. Diz a lenda que se você tirar ela e plantar no mesmo canteiro, não vinga. E enfim, já foi testado aqui, todo mundo fala que é verdade. Então, quem sou eu pode discordar. Então, que peço para seguir nossas redes sociais, arroba o AgroNós, estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos aqui na roça para acompanhar esse plantio e essa rega aqui, dessa plantação de cebolinha fina, de horta runita, que o Rogério tem aqui. E sempre lembrando, quer muda dessa cebolinha, quer cultivar uma coisa diferente aí, uma cebolinha diferente na sua horta aí, para fazer o cheiro verde, para poder vender para o pessoal aí. Me chama, está passando o nosso contato aqui, tem também na descrição do vídeo, que eu mando muda dela para você, aonde você precisar e a quantidade que eu puder. Eu sempre falo que vem do massinho com 50 mudas por 50 reais, mas eu mando o tanto que você precisar aí. E é bom que um pacote maior, o frete é o mesmo e a quantidade aumenta, tá bom? Chega com nós. Chega com nós. Chega com nós. Chega com nós. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.